Quem é você? Quantos cristãos têm ficado no meio do caminho por não viverem aquilo que é básico diante de Deus? Muitos querem viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, mas não estão vivendo aquilo que é básico no Evangelho. É preciso andar. Jesus dizia que só poderia se tornar um discípulo dele, aquele que carregasse a sua cruz. Isso não é um pedido de Jesus, mas sim uma exigência para sermos discípulos dele. E Jesus fala tudo isso porque ele sabia que muitos esqueceriam disso no meio do caminho. O Evangelho não é baseado em pode ou não pode. O Evangelho é baseado em ser ou não ser. Você é de fato um discípulo de Cristo? Se você soubesse que Jesus viria agora, você diria, vem Senhor Jesus! Ou você diria, não Jesus, espera mais um pouquinho. Eu preciso terminar um negócio aqui. Eu preciso casar antes, Jesus. Espera aí. Tudo o que Jesus precisava fazer por mim e por você, ele já fez naquela cruz. Isso deveria ser o suficiente para nós continuarmos a nossa caminhada. Tudo o que ele faz ainda hoje, ele faz porque ele é bom. Ele não precisava fazer mais nada. O que ele já fez é o suficiente. A nossa caminhada com Cristo não deve ser porque eu vou receber algo, eu vou construir algo. A nossa caminhada com Cristo deve ser em forma de gratidão a Deus. O Evangelho, ele não é sobre você. É sobre Cristo. É impossível ser discípulo de Jesus e não saber negar o seu próprio eu. Quer ser discípulo de Jesus? Saiba o que é carregar a cruz. Carregar a cruz é sofrer sem merecer. É pedir perdão sem estar errado. É pagar o preço por amor ao seu próximo. É ter amor pela obra de Deus. É ter amor pelo reino de Deus. É sofrer acusações e oferecer a outra face. É ver o fruto proibido e virar os seus olhos por saber que aquilo que Deus te confiou é muito melhor do que uma sensação de prazer. Morrer por suas vontades. É sair como frágil na frente dos outros porque você quer agradar a Jesus e não a outras pessoas. Pra onde tem te levado o caminho pelo qual você tem andado? Você tem ido em direção à eternidade? Não existe discípulo mais ou menos. Ou você é discípulo de Jesus ou você não é nada. Quem é você? O que é o primeiro ambiente? É rigoroso que você tem e a participação. Eu acho que você tem que ver os seus olhos. Tchau.